E fala galera, aqui quem fala é o Kikrash que traz o vídeo pra vocês e ai, bom, putz grana, o que aconteceu? Tá, bom galera, estamos jogando um jogo aqui que se chama Cat Bird, é um jogo que você, é um gato, você pode planar, como já diz o nome que é, né, Cat é gato em português, em inglês, e você tem que passar a fase, é um puzzle, você tem que fazer um monte de coisa, aqui eu já passei desse nível aqui, agora é esse daqui Bom, deixa nos comentários aí, qual você prefere que eu volte do começo aqui, faz todo esse negócio aqui, e ai eu venho pra cá e continuo todos os mundos aqui Deixa nos comentários, beleza, mas eu vou continuar de onde eu parei, certo? Aqui, o jogo é bem simplesinho aliás, é grátis, tem na Play Store, baixe lá, Cat Bird, não sei se eu vou deixar aí na descrição, e lá vem, peraí Bom galera, vamos lá, beleza, vamos começar o jogo aqui, e eu sou esse gatinho aqui, esse gatinho aqui, bem fofinho e que plana, parece um morceguinho assim, né Putz, morri! Tá, beleza, eu parei aqui, aqui Nossa, daqui é difícil, daqui é difícil, hein Vocês já entenderam? Um pouco do jogo Opa Opa Boa Ai Eu vou passar com o negócio No, mano Difícil demais Difícil demais Ah, mano, esse... Beleza, foi Beleza, foi de novo Beleza, foi de novo Vai, moço Demora Ah Vocês já entenderam já, né É bem difícil o jogo, aliás Vocês pensam que é fácil Vocês pensam que é fácil, mas não é Já tive quase 50 mortes desse jogo aqui Hum Ah, que saco, mano Olha lá Pronto, né A propaganda foi embora Agora Não, mano Foi Você vê como o nível do jogo é difícil, né Você está louco Bom, galera Eu voltei com o meu gravador aqui, né Meu Querido gravador Peraí que eu não passei É Caraca Que isso Ah Não vi Tá Acho que a gente tem que descer aqui, né Esse aqui vai fazer o quê Vamos, passo por aqui Beleza, passou Plana Beleza Ó Esse negócio aqui mata, ó Ó Parece que você vê como esse jogo é traiçoeiro Que isso Ó Esse nível do jogo é difícil Tô falando que esse jogo é difícil Pensa que esse jogo é fácil No começo ele é Bastante ele é Ali, ó Tá, beleza Beleza Vamos pegar a coroinha Vamos pegar a coroinha Pega a coroinha Beleza Vai tirar Tirei Como é que eu desvio disso? Me fala Meu Deus Aí, boa Tá Esse negócio aqui é um leite, eu acho Acho que não, sim Beleza Planar Tá Essa parte aqui é que me complica Ó Mano Peraí Será que é isso que eu tô pensando? 55 mortes nesse jogo Meu Deus 56 Tá Tomar aqui Meu acho que esteja pegando tudo direitinho, né? Não cai muito Putz, caiu muito rápido Não Peraí, moço Deixa o coro, você Caraca, mano Como é que dizia daquelas balas? Não é por ali Então já sabemos Tá Beleza Aqui Aqui Você cai aqui Pegou a coroinha Beleza Peguei Deixa eu ver Que jeito que eu tô fazendo aqui, ó Nossa Entendi, gente Ó A gente vem aqui Passa por aqui Desce aqui Vem por aqui 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 A gente vem aqui Pega o negócio Deixa eu pegar a coroinha Vai Caraca, você tomou mal na lata Quando tiver lá embaixo eu já volto Boa, já tô aqui embaixo já Ó Agora é 3, é? Ah, não Foi Já foi 3 Agora Não, é agora não Ah Que jogo Ixi Bora Ah Que saco Que saco Tá Mano Ó Vou mostrar pra vocês, ó Aqui E como eu vou Beleza O negócio ainda tá caindo Lá embaixo Lá nem caiu ainda Aqui Tô ficando irritado Tô ficando irritado Tá, tô aqui Eu acho que já aprendi o jeito já Essa parte aqui Que eu não sei, mano Eu preciso pular Lá embaixo Assim, eu preciso pular Ó Ó, pra você ver Eu já aprendi o jeito do jogo já Ó Ó Ó Ó Entendeu? Entendeu, gente? Entendeu? Ó Eu já entendi já Ó lá Beleza Ó Não, não, não Não, não Não vou chorar Tá, beleza A gente tem que ir mais rápido que a caixa, hein? Putz Eu demorei demais Mano Essa eu demorei, viu? Demorada boa Não Tá, tá Eu não sei Eu só vi muito rápido Eu não tô zoando Beleza A gente pulando aqui, né? Que eu tô com medo Tchou, 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 tchou Nossa, graças a Deus, mano Graças a Deus Vai fazer chato do caramba Bah, que isso? Que isso? Ai Nossa Dei doeu, hein? Ah Pera Nossa Muito difícil Tô zoando Muito difícil Ai, eu nem vi Vamos lá, né? Ah Não, não é possível Não é possível Não Não era hoje que eu tô recebido Beleza Mano Mano, não dá, cara Não dá, não dá, não dá Não dá É possível Não é possível Esse jogo é muito difícil Olha lá, olha lá, olha lá 80 vezes que eu já morri nesse jogo Você é louco Morri Ai, eu tô ficando irritado Esse jogo E não foi Nossa 10 minutos 10 minutos Ai Beleza Beleza Morri, mano Beleza Ó Agora Boa Olha Vai logo Vai logo, mano Pera aí Beleza Bora, galera Ó Agora Tá Ah, morri Morri nada Eu só queria passar desse nível Mano Bora Beleza Aqui eu já peguei o jeito, já Caraca, mano Boa Meu amigo Olha esse mano Que coroa tá aqui, ó Mas, bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Bom Se quiser que eu continue Deixa o like Se quiser que eu continue Com esse jogo maravilhoso Que é muito chato, aliás Deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Falou Tchau